O seu melhor amigo vai amar. Rações MEC. Alimentos completos para cães e gatos. O governador José Gustartori editou um decreto publicado no Diário Social do Estado na sexta-feira, fim de nove de dezembro, adiando para o dia 1º de janeiro de 2019 a obrigatoriedade de contribuintes com faturamentos de até R$ 360 mil por ano de emitirem nota fiscal de consumidor. A mudança de data para essas empresas do setor do varejo, que estão enquadradas nos simples gaúchos, decorre principalmente das dificuldades de acesso à internet em regiões do interior. A nota fiscal de consumidor eletrônica vem substituindo gradativamente a emissão de outros modelos do documento e entrega ao consumidor fiscal como cupom fiscal, a nota fiscal eletrônica e a nota fiscal em papel. A emissão da nota fiscal de consumidor eletrônica para as micro e pequenas empresas estava prevista para entrar em vigor em 1º de janeiro de 2018. Inscreva-se! Obrigado.